Há-se, não é dano para na boca estar aqui no dia sordo. Não, não. Há-se, já não me venho sem nada. Só não sei. Salve, salve. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira agora voltou para casa. O papel principal no retorno de Ira para casa pertence a Musa. Depois que Musa contou tudo sobre Ira para Orum, Orum se esforçou mais por Ira. E como resultado, ele conseguiu ficar com ela. Após férias particulares, Ira e Orum finalmente chegam à mansão. E Musa volta para Orum novamente. Ira diz a Orum como se estivesse com raiva de Ásle. Orum pergunta o que aconteceu entre ele e Ásle. Orum não entende nada. O que Ásle disse a Ira? Ele está muito chateado com o retorno de Ira para casa e não quer isso de jeito nenhum. Ele vai até Ira e diz, antes de você, éramos amantes de Orum. Musa também sabe disso e acrescenta a Orum que Ira descobriu isso e por isso está com tanta raiva. Ira não fala com Orum. Orum vai para Lia. Ira está determinada a perguntar a Orum sobre isso. Ele pergunta a Orum, você e Ásle eram amantes enquanto eu estava fora? E Orum silencia a Ira. Ele coloca a mão no coração. Ele diz que mesmo quando você não estava lá, meu coração só estava cheio de você. Ela diz que nunca houve lugar para outra mulher aqui e não pode haver. Ele diz que você é o único em mim e sabe disso assim. Ira realmente sempre quer acreditar em Orum. Ele quer fazer as pazes com Orum. Ira quer passar esse processo focando apenas em seu verdadeiro amor por Orum, sem acreditar mais no que Ásle diz. Orum se esforça para que Ira retorne à mansão e, portanto, não quer perder Ira. Orum e Ira serão os mesmos novamente? Orum está pronto para fazer qualquer coisa por Ira. Ao que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Estamos, rebevelmente, deram para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o video. O video. Assist the either fear the se. Obrigado. Obrigado pelo se ou a boa o. Estamos and seus assi para o seu feedback. Obrigado. Orha nao termenu como o homem que javas truques. Digam a queim te contratou. Esra. Afi vem ate ela. El diz que vos se vai me contar. O homem diz que nos mesmos fizemos, nin gem nos contratou. E el diz que vos se esta menendo perro homem. Hierdem bem vem ate ela. El diz nao faça isso. E de esta com muito tomado. Elis fez em um plano com a mi dela antes de chegar. Sua mais se agarra ao pesco se du homem e camisa a gritar como homem, como você sequestrou o menino, você não tem consciência? E a de também carimpedir, mas nao pod. Saber o que a gente passou, el fala e o homem nao falinata. Já vos carimpedir, mas nao pod. Perihan camisa socorro homem com muita riva. E de vai ate ela. Mama, nao se preocupa, orhan vai castigalo, diz ela, nao con se suas lindas mouse. E entao, sua mãe fin haides mere. E de grita-me. E a vos diz que eu vou levar você, por favor, entre. Ela faz de sua mãe. E de também retorna. O plano corre bem namenta de aida. Ela se aproxima de o homem como se estivesse com riva e diz que se você não desistir de mim, e eu vou te dar tudo o que você perdua. Mvez de ir para a cadeia, nao mitraia, des milleos de dólares serão seus. Nao diga nada, chega, vou cantar o seu dinheiro, diz ela, e que molhar sorteiro o homem diz. O homem vai dizer alguma coisa? Será que vai caber no plano? E de vai dar o dinheiro? Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira agora voltou para casa. O papel principal no retorno de Ira para casa pertence a Musa. Depois que Musa contou tudo sobre a Ira para Orum, Orum se esforçou mais por Ira. E como resultado, ele conseguiu ficar com ela. Após férias particulares, Ira e Orum finalmente chegam à mansão. E Musa volta para Orum novamente. Ira diz a Orum como se estivesse com raiva de Ashle. Orum pergunta o que aconteceu entre ele e Ashle. Orum não entende nada. O que Ashle disse a Ira? Ele está muito chateado com o retorno de Ira para casa e não quer isso de jeito nenhum. Ele vai até Ira e diz, antes de você, éramos amantes de Orum. Musa também sabe disso e acrescenta a Orum que Ira descobriu isso e por isso está com tanta raiva. Ira não fala com Orum. Orum vai para a Ira. Ira está determinada a perguntar a Orum sobre isso. Ele pergunta a Orum, você e Ashle eram amantes enquanto eu estava fora? E Orum silencia a Ira. Ele coloca a mão no coração. Ele diz que mesmo quando você não estava lá, meu coração só estava cheio de você. Ela diz que nunca houve lugar para outra mulher aqui e não pode haver. Ele diz que você é o único em mim e sabe disso assim. Ira realmente sempre quer acreditar em Orum. Ele quer fazer as pazes com Orum. Ira quer passar esse processo focando apenas em seu verdadeiro amor por Orum, sem acreditar mais no que Ashle diz. Orum se esforça para que Ira retorne à mansão e, portanto, não quer perder Ira. Orum e Ira serão os mesmos novamente? Orum está pronto para fazer qualquer coisa por Ira. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Tchau. 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 Tchau.